E aí pessoal, sou eu de novo, Fernando Capi, com mais um vídeo pro canal, dando continuidade aqui na nossa série do FIFA 18, o nosso modo carreira. Na última partida a gente venceu, cara, 4x1 contra um time lá, que nem eu sei o nome, cara. Pois é, não lembro o nome do time mesmo, nem vi, nem na hora. E agora a gente volta as atenções para a Premier League, num baita jogaço, cara. Sábado, dia 2 de dezembro de 2017, em casa contra os Spurs, que são um Tottenham, né? Mas antes, galera, como eu falei pra vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui nos jogadores, cara. Nos jogadores nosso, que... Que... como que se diz? Que estão emprestados. Pois é, vamos ver como são. Cara, vamos ver só o que tem emprego aqui, pra gente ver. Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, City, United. Este, Rally, olha cara, auto-stime, hein? Vamos ver se... Olha o Everton, cara, é o último, velho. Você tá doido? Vamos ver se a Internacional, que é a gente. Imaginem a gente jogar a série A. Série A Team. Galera, série A mesmo que eu não sei, cara, aonde fica. Será que é central do elenco? Acho que é, né? Eu acho que é, cara. Ah, aqui, ó, chamar de volta. Lateral aqui. A gente não precisa de lateral, na verdade, né, cara? Que a gente precisa mesmo atacante. Cara, ó, a gente tem um molho atacante aqui, ó. Esse aqui é ruim. Olha esse aqui, cara. O cara é 75 e o cara tá fora do time. Não. Vamos chamar de volta, né, filho? Você é louco? Cara bom pra caramba. A gente precisando de um cara desses. Esse aqui é fraquinho. E esse meio aqui. Olha aí, o cara é 79, velho. Não, é brincadeira um negócio desse, né, cara? Uns cara bons, assim, fora do time. Então, opa, tem alguma coisa aqui. Ah, os caras voltaram, né, velho? Vamos já ver aqui, já, pra colocar os caras. Né, dependendo de como eles jogam, né? Ó, esse aqui é 76, cara. Ele já vem aqui, ó. Pro lugar do maluco aqui, que eu esqueci o nome. E cadê o meio campo lá, cara? Que veio, olha aqui, cara, 78. Esse aqui, cara, ele vai de titular, já, falar a verdade, hein, galera. Sério, é um velho. Tá aqui, ó, certinho, então. Não, ele vai... Deixa eu ver, cara. Quem que é melhor? Nossa, ele é melhor que o Carrilho, cara. Já era, hein, Carrilho. Já era, hein, filhão. Vamos colocar aqui o Pira. E é isso aí. Vamos ver aqui como que tá o calendário. É, dá pra jogar com o time titular agora. O time completo, né. É, só pra essa partida. Os caras vão jogar com o uniforme deles mesmo, cara. O branco. Ixi, ó, pior que o Grey lá. Não tá muito bem, não, velho. Então já vamos... Não, vamos colocar esse... Ah, cara, agora complicou, velho. Ó, sucesso aqui, cara. Não tá muito bem. Deixar o Richarlison, então. O time tá meio cansado, né, cara. Mas a gente precisa ir... Dos caras, porque... Tá complicado o negócio mesmo. Vamos ver... Eita, cara, esses daqui... Opa! 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 Eita, esse passou. Vamos ver, fiquei, hein. Nossa, lá em quarto, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, vai ser um jogo difícil, hein, galera. Você tá doido. Olha aí, só a cracaça. Olha aí, o cara chegou e já... Titular, cara. Já catou a camisa 7 ali. Eita aí, a escalação do time da casa. O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo, esquema popular nos últimos anos, né. Muito usado pelo... Ah, velho. Mourinho. Ele foi campeão europeu... Olha lá. Lance perigoso. Nossa, cara, por pouco. Salva, bateu o goleiro. A bola saiu pela linha de fundo, o escanteio tá marcado. Cleverley bateu o escanteio. Cleverley. Eita, Cleverley. Christian Eriksen. Ixi, cara, Kane é bom pra caramba, velho. E lá vem o Tottenham na batida de escanteio. Eriksen na batida de escanteio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Não tá funcionando o posicionamento defensivo. Dividida e a bola tá solta. Amrabat. Amrabat. Ah, o cara corre bem, velho. Você tá devendo muito neste campeonato. Nossa, velho. Agora, hein, Charles. Posso consagrar? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Caraca, velho. Pode ser, Tiagão. Mas fazer um a zero logo no começo mudaria completamente o jogo. Não era a chance pra perder, não. Trippier. Trippier. Agora, hein, cara. Contra-ataque rápido, agora, hein. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha. Nossa, foi bem, Gray. Foi bem, cara. Chegou... O louco. Gray chegou fechando ali, cara. Cara, o jogo é tenso, hein, velho. Ainda mais que esse Keane aí perto da área. Rolou. Os dois fizeram falta ali, hein. Cadê o cartãozinho? Ambarabat. Ambarabat. Pereira. Boa. Rolê, Bass. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Ah, cara. Você acerta espaço. Cara, ainda bem que eles não colocaram dele e ali pra jogar, né. Pelo menos eu acho que não, né. Não vi ele até agora. Essa bola dá aí, time. Não, meu Deus. Boa. Nossa, cara. Se passe por ele, hein. Pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. É pra tirar o empate. Boa. Boa. Sem rebote. Que brinco, professor. 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 Cara, se a gente acerta um contra... Tá mais em velocidade mesmo, cara. Acho que dá boa, hein. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Escanteio cobrado pelo Eriksen. Que que a arbitragem vai fazer, hein. Já marcou a falta. Vamos ver se vem cartão por aí. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Nossa, boa demais. Boa. Ah, não, velho. Nossa, cara. Juro que eu vi essa bola lá dentro do gol, hein. Caraca, velho. Que jogo. Ah, cara, ganha dele, velho. Se ele ganha na corrida ali, era fazer a velha jogada de videogame, né. Cruzar no... Cruzar rasteiro ali, fazer o gol, já era. Pega, cara. Esqueci que esse cara é lento. Cuidado com o Kane, cara. Meu Deus do céu. Boa demais. Olha lá. Você tá doidão, filho. Ah, cara. Agora que a gente ia ter um contra-atac bom, velho. Ótimo, temos que vencer, cara. Se a gente vence, a gente já vai pra quarto colocado já, porque o Leicester apenas empatou o seu jogo. Ah, que mentira. Será que ele vai ter um sacatão, vai bater um papinho? Como é que é? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Para. Para, velho. Para. É mentira, cara. Ah, é mentira um negócio desse, cara. Para com isso, velho. Aonde, pênalti? Ah, cara. Para com isso. Nossa, no cantinho. Aí é sacanagem, cara. Pênalti roubado desse. Ainda batida colocada. Como você adora dizer, Tiagão. Foi um gol de finesse shot. Exatamente, cara. Finesse shot. Vamos, Greg. Pode ser perigosa. Cruza logo. Mandou a bola pra trás. Passe bem interceptado. Pega alguém aí, cara. Me derrubaram aqui, ó. Dembélé. Rose. Caio Ribeiro ser técnico desse time deve ser o melhor emprego do mundo atualmente. Não tem pressão nenhuma. E eles estão jogando muito. E estão muito bem na tabela. Mas o treinador tem o trabalho de manter a motivação. De não deixar o ritmo cair. Boa. Richard. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Aí, hein. Meu Deus, cara. Ericsson. Eu falo, galera. Isso que é foda jogar com um time grande assim, cara. Os caras não aguentam dividir a bola. Não aguentam a velocidade. Nossa, gira o cara ia dar pênalti agora, hein. Nossa, que passeio horrível, Gray. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Deixa eu fazer uma substituição aqui, cara. Que tá complicado o negócio aqui. Tirar o Gray, cara. Tirar o Cleverie. Pra colocar o... Colocar o sucesso, né, velho. E colocar o carrilho. Deixar o Richard. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Meu Deus. Até onde ele vai com a bola? Ganhou a dividida. Esse soco. Arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein. Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Christian Eriksen. Tira, cara. Ele tira a bola de lá. Vai lá, güey. Disputa a bola, cara. Alderweireld. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Vai pintando uma boa... Olha a chance. Nossa, valeu, cara. Bola com a defesa agora. Bom, né? Essas foram bem, hein. Amada. Pereira. Saiu o cruzamento. Lá de soco. Tira de lá o goleiro. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Lamela. Vamos ficar de olho nesse ataque. Dembélé. Tem, Belé. Tavela bem feita. Ele não tá sozinho, não. Boa troca de passes. Vai colocando o adversário na roda. Tentou o passe. Entregou de graça pra defesa. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Tá cansadão já. Nossa. A bola desviou. Saiu pra escanteio. Vê no jeito técnico. Eu fiz o zelo do time. Faz três substituições de uma vez. Tem companheiro perto. Preferiu bater curto. Ô, louco. Opa. Ó, tinha bem perigoso ali mesmo, hein. Tá lá. Pelo menos impacto, né, galera. Vamos que dá pra virar, hein. Dá pra virar. Não parece tão absurdo assim. Eles lutaram até o fim. Buscaram o enfate no finalzinho. Eu tava prontinho pra dizer que o placar tava decidido, Tiagão. Ainda bem que eu fiquei de boca calada aqui. Nossa, caralho. Que sorte, galera do céu. Faltam apenas cinco minutinhos pro jogo terminar e tá tudo empatado. Vamos, time. Vamos. Vamos. Meu Deus, cara. Nossa, não acredito, cara. Sucesso, velho. Sucesso, cara. Que estrela, hein. Mostrando porque que é o camisa 10 do time, cara. Demais, né, mano. Que passe do Richardson, hein. Você é louco, cara. Vamos colocar o time... Retranca total. Ah, meu Deus. Hum, caramba. Tiagão, dá uma olhada. O jogador tá inconformado com a marcação do impedimento. E eu também tenho minhas dúvidas, viu? Carrilho. Ah, meu Deus do céu. Não dá pra ter perdido essa bola aí, não. Não dava assim, cara. Esqueceu que tem um cara aqui. E não dava, não. A placa subiu indicando mais 3 minutos. Tripier. Essa pode ser a última chance de empatar. Ah, meu Deus do céu. Vamos cá de olho. Pereira. Vem, Aranda. Até onde? Olha que linda morreu. Nossa, que bola pro Richardson. Se caprichar é gol. Meu Deus, cara. Escanteio marcado. Será que o time vai tentar matar o jogo ou vai gastar o tempo? Não deu pra tirar o perigo dali. Aê. Caraca, velho. Mais uma vitória, cara. Pô, tamo bem pra caramba, hein, galera. Você acredita? Pam, pam, param, param, param. Mais uma vitória. Cara, pelo menos quarto colocado a gente já é, cara. Pelo menos quarto colocado, galera. Quarto caramba, cara. Nós já é. Terceiro, cara. Olha quem é o líder, velho. O West Brom é o líder, cara. E pasmem vocês, galera. Os caras têm 34 pontos. Pois é, os caras têm 8 pontos na frente do Manchester United, que é o segundo colocado. E da gente também, né, que tem a menos pontuação do Manchester, que são 26 pontos. Caraca, velho. Nem tô acreditando. E, cara, antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Tamo no lendário, hein. Pra vocês não achar que a gente tá ganhando isso aí, porque a gente tá alterando alguma coisa aí, cara. Nem eu tô acreditando, cara. A gente tá com o Atfor. A gente tá com o Atfor, velho. E, pô, vencendo tudo isso aí, cara. Que eu acho que faz tempinho já que a gente não perde, hein. Cê é louco. Vamos dar um avançar aqui, então. Nem sei contra quem é o próximo jogo, né. Cargo. Ó, os caras. Os caras que é a gente, velho. Mas, olha, 89 mil por semana, velho. Por semana. Vamos ver quanto que a gente ganha aqui. Aqui a gente ganha só 71, cara. E, ó, são 21 jogos, 12 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas. Nossa, a pior derrota foi por 2x1. Olha só, cara. Cê acredita? Mais seleção querendo a gente. E o próximo jogo ali se aproxima, cara. Nem sei que time que é aquele ali. Ah, é o Burley, cara. É o Burley. Cê tá doido, velho. É o Burley. E um jogo pertinho do outro ali. Pois é. Mas é isso aí, então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta a página no Facebook que vai estar aí na descrição do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.